Fala aí meus amigos, hoje eu vim aqui pra fazer uma parada que eu nunca imaginei que eu teria coragem de fazer Pois é, nesse vídeo eu vim fazer aqui um desafio no Grand Piece Pra gente comemorar o nosso retorno aqui e também pra gente de certa forma se despedir da Cupid Já que segunda-feira ela já vai ser removida Eu resolvi fazer esse desafio que é uma batalha entre XXLogia e 100 XXLogia Como assim? Eu farmei 25 dungeons sem XXLogia pra ver o que que ia vir E depois 25 compra, a gente pode fazer esse teste Seria mais worth se eu tivesse feito 50 no total né, só com XXLogia Mas eu resolvi fazer esse teste pra saber se realmente XXLogia faz diferença ou se não faz Lembrando que essa ideia aqui não foi minha Eu vou colocar aí na tela onde que eu me inspirei, foi um canal de um gringo Tá passando aí os créditos totais a ele Vai lá e dá um like no vídeo dele que é bem importante Que foi o que me inspirou a fazer aqui Eu não posso adiantar pra vocês aqui agora se eu tive ou não a mesma sorte que ele Mas a gente conseguiu umas paradas interessantes Então assiste aí até o final e vamos tentar colocar 2 mil likes nesse vídeo aqui Porque eu levei mais de 10 horas pra produzir esse vídeo, cara Deu muito trabalho, então eu conto muito com o seu apoio, beleza? E um adendo que eu queria deixar antes da gente ir lá pro vídeo é que O que mais me motivou mesmo também a fazer esse vídeo aqui É poder deixar claro pra vocês que eu realmente me dedico ao joguinho Tem gente que acha que eu ganho fruta de presente Que eu dou sorte nas paradas, mano O negócio não é por aí não, velho E quando eu vejo esses comentários eu venho com um pouco chateado Porque eu realmente dou meu sangue nesse jogo aqui Enfim, eu não vou dar muito detalhe não Comenta aí, você acha que eu consegui quantas Loguias? E comentem também se você acha que eu consegui o cupid outfit ou não No final vocês vão descobrir a verdade, fechou? Então é isso, vamos lá Beleza, tamo aqui, galera Eu vou dar uma de galvão bueno e vou narrar todos os acontecimentos Então, nossa primeira aí foi uma suki, infelizmente Com o Double X Loguia off Nossa segunda dungeon agora Que será que a gente conseguiu? Será que a gente conseguiu? Conseguimos uma suki Pois é, cara A gente vai fazer desse jeito, beleza? Vou narrar bonitinho pra vocês Porque vocês não podem ficar sem mim Agora na terceira veio uma quilo, quilo Realmente é complicado Sem Double X Loguia É uma diferença muito alta Pelo menos foi o que eu senti Agora veio pra gente uma spin Eu contabilizei tudo na tela bonitinho Pra vocês poderem acompanhar E não ficar nada confuso E suki, suki Caraca, cara É bem triste isso É bem triste Foram muito tempo Muito tempo jogando Pra vir Essas frutas aí, cara Já estamos na sétima dungeon Desse jeito é interessante, né? Fica bem mais rápido da gente poder avaliar Ver o que veio e o que não veio Até agora não veio pra gente Nenhuma armadura Triste E o detalhe é que eu tô ali, ó Com Double X Drop On Double X Drop On, cara E não vem nada Não vem armadura Não vem nada interessante Já estamos indo pra nossa Décima dungeon, cara E dessa vez eu fiquei no estilo, né, cara? Eu gostei dessa pose aí, ó Podia ser uma tori Uma demonstração de uma tori aí Mas não é Infelizmente Beleza Décima dungeon Décima dungeon Sem o Double X Logia E veio pra gente Uma Spin É triste É triste Triste, mas Fazer o que? Faz parte Faz parte Eu espero que no futuro Se vier algo parecido Com uma dungeon dessas Que eu tenha mais sorte E que seja mais Que seja tranquilo de fazer, né? Porque querendo ou não De light Zerar aqui A cupid Não é tão Problemático Pelo menos foi o que eu senti Certo? Tá aí, ó Agora veio pra gente Uma suki Tá difícil Tá difícil demais Demais, demais Mesmo E eu quero saber O que vocês acharam Desse formatinho de vídeo Vocês gostaram? Veio pra gente aí Na décima terceira Uma Meromero Pelo menos, né? Já era a hora de vir Algo diferenciado pra gente Algo raro Mas aí veio o que? Veio uma suki Falta agora dez Tamo na quinze Décima quinta dungeon Sem Double X Logia E veio pra gente agora Uma Spin Triste, triste, triste É complicado, cara Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Nem ver isso Imagina lá Fazendo várias vezes Só fruta comum Comum, comum, comum Tudo bem Tamo sem Double X Logia Tamo sem Double X Logia Mas não existe Só Logia, cara Não existe Cadê a Logia A Tori, na verdade? Cadê as Paramécia? Podia ter vindo uma Sei lá, uma Ito Não que seja muito valorizada Mas pra quem só tá conseguindo Fruta comum Até que algo como Ito Gravity Sei lá Podia ser Muito bem-vindo, né? Beleza Décima nona dungeon Será que agora a gente consegue alguma coisa? Qual é a sua aposta? Eu aposto que você apostou em fruta comum, né? E você acertou Meu, meus parabéns Meus parabéns Tá lá, cara Vigésima Vigésima dungeon Falta só 5 Pra gente poder encerrar As 100 Logias 100 Logias 100... É 100 Double X Logia Pois é E... Vamos ver Vamos ver Será que agora vem alguma coisa? Será que alguma coisa vem? Mas eu acho que não vai vir É Nada de bom Ou será que veio? Veio Veio pra gente aí Uma Rito Rito no Mi Manda do Nick Ela só não é, né? Mítica Só não é mítica Igual no anime Só não é insana, né? No anime não No mangá Beleza Vamos ver agora Suki Suki, Suki Me amaldiçoando sempre, cara A minha primeira fruta no jogo Foi a Suki E ela continua me seguindo Beleza E agora Veio pra gente uma Kilo Mano, eu tô... É triste É triste É triste de verdade Estamos agora na penúltima dungeon Penúltima, cara Penúltima É agora É agora o momento O momento do azar Certo Tá Vamos agora pra última A última dungeon Metade Mano De 50 dungeons de total Estamos agora na metade 100 Double X Logia E veio pra gente uma Kilo Eu acho que o que mais veio pra mim É Kilo Kilo é maldição desse jogo Mas agora As coisas tem que mudar Tem que mudar Porque a gente chegou No Double X Logia On Estamos agora com a primeira dungeon Com Double X Logia On Eu zerei aí o contador E a gente conseguiu de primeira uma Kilo Mano Eu acho que foi tipo assim 40 Kilos Praticamente 40 Kilos É... É triste, cara É triste É muita Kilo 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 Spin Suki Tudo Praticamente tudo foi isso É insano Mas agora veio pra gente Mais uma Meromeiro, cara Se fosse dia dos namorados Eu acho que faria até sentido Vim uma Mero Já que vai vir uma outra Mero Em breve Eu já adianto pra vocês Eu acho que Com o Double X Logia On O que eu mais consegui Foi... Foi fruta rara Foi fruta rara O que mais doeu pra mim também Foi Mero De verdade Tem outras frutas raras? Tem outras frutas raras Cadê a Roro? Podia ter vindo a Roro Aí, ó Mais uma Mero Falei pra vocês? Dei aquele spoilerzinho Não vou dar mais spoiler, não Quero deixar vocês Adivinharem aí Vamos lá Vamos lá Sétima Dungeon Com o Double X Logia Gomo Gomo Mais uma Gomo Gomo Legal Mais uma pra gente aí Mais uma Rito Rito modelo Nika E também mais uma aí, ó Fruta lendária Fruta do Spin Cara, é triste Triste Esse negócio dói, cara Esse negócio dói Dói o coração Porque, como eu disse Foram 10 horas pra gravar vídeo 10 horas jogando E as únicas frutas Que vieram Foi isso, cara Foi Suki Foi Kilo Foi Spin Pouquinha rara Mas Vamos ver Ainda tem vídeo Ainda tem coisa pra acontecer Eu não vou falar mais nada Veio aqui agora A mais forte de todas A Suki Mas beleza Tamo já, ó Na décima segunda Será que agora Vem alguma coisa? Veio pra gente Uma Fruta da Barreira Olha só Mais uma Hari Pelo menos foi uma Hari Diferente Não foi uma Suki Que nem essa Que vai vir agora Pra vocês verem Aí, ó E no próximo Eu tenho certeza Você quer ver que eu adivinho O que vai vir agora Na décima quarta? Vai vir pra gente uma Suki Vocês não vão acreditar Como que eu acertei isso, né? Enfim Beleza Ok Tamo agora Na décima quinta Falta mais 10 Mais 10 E veio pra gente Uma outra Spin Que dor, cara Que dor Por que Grand Peace? Por que me odeias Tanto assim? Vamos ver se amanhã Na livezinha de sábado A gente tem um pouco mais de sorte Vamos ver E agora? Agora será que vem alguma coisa? Veio pra gente uma outra Spin Triste, triste, triste Beleza Décima oitava E veio pra gente Uma Suna Pois é, meu amigo A gente conseguiu uma Suna-Suna Na décima oitava Pelo menos uma Loguia Veio pra gente Não é uma Mago Não é uma Mera Não é Não é Não é uma Light Mas pelo menos Não é Uma Comum Não é uma Haro É uma Loguia, né? Suna-Suna Não tá tão valorizado hoje em dia Mas veio alguma coisa pelo menos Vamos lá Décima... Vigésima primeira na verdade Veio pra gente agora Uma Meromeiro Eu falei O que mais veio pra mim, velho Foi Meromeiro Nesse negócio Meromeiro Disparado De fruta comum Na verdade Fruta rara, né? Eu tô me confundindo todo Mas fruta comum Veio muito Que vocês já viram aí Estamos agora Na vigésima terceira Veio pra gente Uma É isso mesmo Veio pra gente Uma Hihi, cara Que alegria Veio pra gente então Duas Loguias Nesse Double X Loguia Alegria Alegria Porque pelo menos De Cinquenta Dungeons A gente Lucou pelo menos Duas Loguias Nessa aí agora Nossa Vigésima quarta Veio o Spin E a última Eu já adianto pra vocês Que veio pra gente aí Uma Suki Suki Ou seja No final não foi tão desgraça Mas não foi também Grandes coisas E é isso aí galera Pois é Foi esse aí O nosso Resultado A gente não conseguiu Nenhum tipo de armadura Aqui Mas a gente conseguiu Uma Suna Conseguimos uma Hihi Também Então Foi interessante Serviu até Triste De que Cinquenta Dungeons Veio apenas Duas Loguias Pra gente E de Vinte e três Dungeons Com Double X Loguia Só veio pra gente Duas também Podia ter vindo Uma Paramécia Podia né Uma Torre Podia Podia ter vindo A Cupid Outfit Podia Mas não veio Infelizmente Bom Amanhã A gente vai fazer Uma live aqui no Youtube Farmando mais E aí sim Cara Se despedir total Da Cupid Ainda não acabou A gente vai conseguir Alguma coisa interessante ainda Antes de acabar Esse negócio Antes dessa dungeon acabar Fechou? Mas bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Deixa o like aí Mano Dois mil likes E compartilha esse vídeo Pra mais gente assistir Porque como eu disse Tem muito trabalho Pra produzir Beleza? E vamos ver Se no futuro Vem algo parecido Pra gente poder fazer Mais uma vez Certo? É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui, fui Fui